Sábado à tarde Achei tão estranho, tudo tão calmo Nenhuma bruxa voando, nem a cabeça parando Além do horizonte, existe um monte Acredita em mim, pois estamos no fim Se a estrada é amarela, cores do arco-íris Já não sinto o meu corpo, a sua alma vivente Na igreja um padre, na calçada um trem Você se chama ninguém E eu me chamo todo mundo Cante e ore Peça e implore Porém, sábado à tarde Eu não vi cinderela Só vi você Pela janela Luz amarela E um sorriso de flor 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 Obrigado.